E rapaziada e moçada do canal, gente, esse lugar que eu achei aqui é fantástico, né? Todo mundo ficou surpreso, todo mundo disse, todo mundo viu o caralho ali voando, o pessoal disse que era dentro d'água, o pessoal disse que era um cagado. Cara, eu achei muito rápida a reação, geralmente pode ser um tracajado daquele que eles são ligeiros, pode ter sido, o cara falou um cururô, uns cururôs da tua cidade é diferente, beleza? Aí o cara fez uma pergunta bem interessante que eu já tô tentando fazer há muito tempo pra vocês. Ele perguntou, Thiago, será se aqui tem peixe? Eu digo, meu amigo, aqui deve ter traíra, aqui deve dar uns 4 kg cada traíra. Com certeza que tem peixe, cara, muito peixe. Eu sempre quis misturar meu canal, caça, os caras vão dizer caça de quê? Que tu não caça porra nenhuma. Carabina de pressão, essa coisa, mostrar o mato, mostrar... Vocês entenderam? E pesca também. Aí a pesca seria diferente, porque a pesca, peixe, tem problema nenhum você mostrar. Aí eu queria perguntar isso pra vocês, né? Vocês, se gostou da ideia, sinta o dedão no like, porque eu vou entender que vocês gostaram. Se vocês disseram, Thiago, deixa só esse vídeo teu mesmo que tá muito bom, tá beleza? Não fazem nada. Não sinta o dedo no dislike não, que o YouTube não gosta. Bota só o like. Geralmente, minha proporção de like eu conheço. Quando o vídeo tem muito like, eu sei que vocês gostaram muito do vídeo. Então, é isso. Eu vou postar esse vídeo aqui. Tô postando também no Instagram. Vocês que estão vendo pelo Instagram. Comentem, ou curtem, ou... Rapaz, um peixinho velhinho, falando de peixe. É um peixe, é um peixe, é um peixe. Menininho, acho que é tipo uma tilápiazinha, ou um corró. Se você quer também, vou postar aqui no Instagram. O pessoal vai curtir muito. Eu quero, se você gostou do Instagram, você curte, entendeu? Eu vou ver lá a quantidade de curtido também no Instagram, eu sei. Pra saber se era bom. Cara, mas quando eu falo em pesca, além de pescar nesses lugares, né? Aqui na minha região tem muito rio. Tem o rio Parnaíba, que é imenso, cara. Eu penso em... Se eu entrar na pesca, eu penso em entrar tipo de verdade. Comprar acessórios. Começar do início. Igual um amador mesmo profissional. Amador profissional. Um amador e tentar chegar o mais perto de um profissional. Vai ser bem interessante por causa disso. Que quem quiser aprender, vai aprender junto comigo. Vou cometer os erros que todo mundo comete no início. Comprando coisas erradas, que não é necessária. Mas vai ser bem interessante. Por isso, deixo essa dica pra vocês. Se vocês têm interesse desse tipo de assunto aqui. Pra gente ficar lembrando que vai ser as duas coisas. Nunca vai ser uma coisa só. A gente tem temporada de pomba. A gente tem temporada de pomba verdadeira, como começou agora. A das pombas vai começar. Tem lambu. Perdiz nunca deu certo. Eu sou muito abestalhado. Mas tem calma. Tem as marrecas. Tem muita coisa, cara. É muito conteúdo. E sem falar que eu vou receber agora uma porrada de carabina. Vai estar bem mais fácil. Eu tenho as carabinas agora por causa do Luiz. Ele vai mandar as carabinas pra mim. Eu vou fazer vídeo pra mostrar pra vocês. Praticamente todas as carabinas que ele vender. Eu vou pedir pra ele mandar pra mim. Pra mim fazer vídeo, review, comparações. Vai ficar bem bacana. A pesca seria só mais alguns vídeos. Não seria, vamos dizer assim, seria predominantemente. Eita que eu tô falante, meu amigo. Seria mais ou menos 80% os vídeos desse que sempre teve. E 20% de pesca. Tá beleza? Pra ficar mandando 2, 3 vídeos por dia. Dá a dica aí pra mim se você gostou desse tipo de assunto. Se tem outro assunto que você quer que eu fale. Comente aqui também. Que é sempre bem-vindo, tá bom? Que o canal é pra vocês. Abração, beijo na bunda. Se inscreve no canal, no Instagram. Mete o dedão no bitolo do like. E é nóis!